Foi mais um passo nessa novela quase sem fim. A medida atende a uma das principais reivindicações dos caminhoneiros e encerrou a greve de 11 dias, uma greve que paralisou o país. O texto não define os valores dos fretes, isso deve ficar a cargo da NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. E é a agência que deve calcular os pisos mínimos, levando em conta o tipo de carga, a distância, os custos do pedágio e o preço do diesel. O texto concede também anistia a multas de trânsito e de decisões judiciais aplicadas aos caminhoneiros entre os dias 21 de maio e 4 de junho. Essa anistia seria retirada do texto, mas o relator da proposta, deputado Osmar Terra, fez um acordo entre partidos. Catarina Martorelli para o SBA.